Eu fui pelo jovade, não era pra ter jovado Eu não te enxorrei, você tá gravado, eu fui pegar Até agora tu não me pediu desculpa Até agora tu não me pediu desculpa O que você fez lá? Tu acha que tu tá certa? Baca, tá morrendo de medo Olha o medo dele Que loucura essa treta, gente, que loucura Mas agora eu vou mostrar pra vocês como é que ficou o ranking da prova Vamos ver? Antes de mais nada, parabéns Me encheram de orgulho, viu? Então vamos ao ranking da prova, preparados? Preparados Só lembrando que o último colocado nessa prova perde 20 mil e fica com a primeira vaga da DR Ok? Ok Então dessa vez, devido a duas desistências em último lugar Nós tivemos um empate entre Eric Diney e Lu e Haddad Como eu já falei antes, aqui no Power Couple, esse tipo de empate é decidido? Pelo saldo geral Pelo saldo da conta conjunta Sendo assim, Eric Diney, por terem o saldo na conta conjunta menor do que a Lu e o Haddad Ficam com a primeira vaga na DR e perdem 20 mil Quer dizer, perderiam se já não tivessem zerados Claro que ninguém quer cair na DR, mas a gente decidiu a posta alto que era patentar a imunidade A gente não conseguiu, então desde lá a gente já vinha com essa expectativa que a DR ia fazer parte dessa semana A diferença entre os dois primeiros casais foi de 31 segundos O segundo melhor casal fez a prova em 7 minutos Cravado E com 6 minutos e 29 segundos, o nosso casal Power são vocês Gabi e Cartu Louco Gabi e Cartu Louco Gabi e Cartu Louco Gabi e Cartu Louco Casal Power Casal Power Casal Power Inacreditável Muito bem, casal Power coroado Falta passar o olho no saldo do ciclo Agora o coração, ó Em primeiríssimo lugar, Gabi e Cartu Louco com 159 mil Em segundo lugar, Adriana e Albert com 132 mil Lu e Haddad com 40 mil em décimo lugar E com o saldo de zero, Brenda e Matheus, Eric e Dinei ficam na nossa Lanterninha E como vocês já sabem, o casal com o maior saldo da semana fica imune à votação na DR E dessa vez, o melhor saldo ficou com Gabi e Cartu Louco Mas como eles já estão imunes por terem vencido a prova de hoje Essa imunidade automaticamente passa para o segundo melhor saldo Quem diria, hein? Agradeçam a Gabi e o Cartu Louco De nada, de nada Muito obrigada De nada Óbvio, pra zoar É lógico, porque salário varas da gente Muito bem, vamos em frente aqui Como vocês também já sabem A segunda vaga na DR é do casal que fecha o ciclo com o pior saldo, certo? E nessa semana, como vocês viram, tivemos um empate entre Brenda e Matheus e Erica e Dinei Automaticamente, como a Erica e o Dinei já estão na DR A segunda vaga é de vocês, Brenda e Matheus Apesar de estarmos na DR, é o melhor cenário para ver as máscaras caírem, né? Porque eu e Matheus, Dinei e Erica na DR E Albert e Muni E Albert e Adriana e Munis Os amiguinhos vão ter que votar entre si Amores, para formar real a nossa DR, ainda falta um casal E essa vaga vai ser decidida daquele jeito que vocês já conhecem Votação cara a cara, daqui a pouco ao Vivaço E a gente vai ter que votar entre si